Hoje tem jogo do Fusão! E ninguém se importa. Ninguém se importa. Quanto é que foi teu jogo ontem? 3x0. E nem vem falar que... Ah, porque vocês estavam com um jogador a mais. 3x0! Droga! E tu, Flamengo? Hum... O quê? Hum... Fala, cara! 1x1, cara! 1x1? Tu jogou contra quem? Nublense! Nublense? Ô, Flamengo, pelo menos um pontinho fora de casa não é tão ruim. A culpa não é minha. Deixa eu adivinhar. O Sampaoli foi com o Santos no gol de novo. Não, dessa vez ele foi pelo menos com o Matheus Cunha. Então qual foi o problema? Ô, Flamengo, fala pra ele quem foi o seu titular. Titular? É, Flamengo, quem foi teu titular? O meu titular. Foi o Vidal! Caraca, o Vidal ainda joga? Ô, ô, ô! Não fala mal de jogador veterano não, hein? E aí, Coringão, como é que foi ontem? Empatei. E graças ao Liverpool, agora eu só dependo de mim. E o Luxemburgo, como é que foi a entrevista? O Luxemburgo não dá! Que felicidade! É, Palmeiras, só eu mesmo pra fazer frente a você.